Oi, oi comunidade PC, professora Maria Angélica aqui do canal Dicas PC. Hoje nós vamos conversar sobre a diferença entre dois testes projetivos, que é a técnica de Zulliger e a técnica de Rochard. Rochard desenvolve seus estudos sobre o teste de personalidade através de manchas lá no início do século passado. Então ele faz o estudo dele em um hospital psiquiátrico, em que ele aplica manchas de tintas a um número enorme de pessoas, tanto pacientes, quanto pessoas que iam visitar esses pacientes, quanto na equipe de saúde, ele aplica em diversas pessoas. E daí então ele vai desenvolvendo o psicodiagnóstico de Rochard, que é esse teste de manchas para que a gente possa avaliar a personalidade de uma pessoa. O Zulliger, também psicanalista como Rochard, ele se interessava muito, ele seguia Rochard, utilizava, aplicou o teste de Rochard. Rochard morreu muito cedo e Zulliger que continuou desenvolvendo os estudos e a aplicação da técnica do Rochard. Só que na Segunda Guerra Mundial, a seleção de oficiais para a guerra na Suíça precisava ser agilizada. Então o que aconteceu? O Zulliger desenvolveu uma técnica mais reduzida do que a técnica do Rochard e mais fácil de analisar. Então nós vamos ver aqui algumas diferenças entre essas duas técnicas. Bom, vamos começar pela área de aplicação. O teste Z, ele é mais aplicado na área de avaliação de determinadas aptidões, na área de seleção de pessoal. Já o Rochard, por fazer uma análise mais profunda da personalidade, ele vai ser mais aplicado na área clínica e na área jurídica. Uma outra diferença entre esses dois testes é que o teste de Rochard, ele tem dez lâminas e o Zulliger, ele tem apenas três manchas, são três pranchas que nós chamamos, cada uma com uma mancha. Outra diferença é em relação ao tempo de reação. O teste de Rochard, você tem que anotar todo o tempo de reação e todo o tempo total de cada prancha, né? Cada mancha, você vai anotar qual foi o tempo de reação e o tempo total. O teste Z, você não faz essas anotações. Uma diferença importante também é na aplicação, né? A aplicação do Rochard, ela é individual. Então toda vez que você aplicar o Rochard, você só pode aplicar em uma pessoa por vez. Já o teste Z, você pode aplicar coletivamente, né? Então você pode aplicar em grupo de pessoas. E para finalizar, em relação à correção, nós também temos diferenças. O teste de Rochard, você vai ter que fazer toda a correção manualmente. Já o teste Z, você tem a correção informatizada. Então quando você adquire o teste, você pode comprar também um número de correções. E aí você coloca os dados da classificação no programa. E ele próprio já faz toda a análise e levantamento para vocês. Bem, gente, essas são algumas diferenças entre esses dois testes que são riquíssimos para avaliação de personalidade. Qualquer dúvida que você tenha, psicólogo ou estudante de psicologia, coloca aqui embaixo que eu vou conversando com vocês, tá bom? Se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou de alguma forma, não esquece de dar o seu like aqui e compartilhar com seus amigos, tá? Qualquer dúvida, eu estou por aqui. Tchau, tchau. Até a próxima dica.